E aí pessoal, seguinte 69% de vocês não são inscritos no canal, se você gosta de vídeos de memes em imagens, se inscreve e deixa o like, para me incentivar a postar vídeos todos os dias, compartilha aí com seus amigos, um abração pra vocês, e podem ir para o vídeo. Antigamente eu ficava super empolgado na semana do natal, hoje em dia eu tô tipo, ah tá natal, uuuh. Como os outros vão dormir? Como vou dormir? Esses memes kkkk. Me fale mais sobre você, eu tentando lembrar quem eu sou. Nossa seu cabelo tá lindo, o que você fez? Eu, lavei. Explicando pra mim mesma, que não nasci rica e não posso passar mais nada no cartão. Já estamos quase no fim do ano, alguém te firme? Eu aguentando. Lugar de cachorro é no quintal. Meu doguinho, quer mais um cobertor meu amor. Você trabalha com o que? Às vezes com muita raiva. Você tá ficando velha, deveria se casar logo. Meu, casamento vai parar meu envelhecimento. Quatro dias pro natal, onze pro reggae. E eu ainda não tô sentindo a vida de final de ano. Financeiramente não posso ajudar ninguém. Mas emocionalmente, a gente pode chorar junto. Festa na escola. A diretora, pode vir sem uniforme. Alunos. A modelo da revista, depois que eu encontrava uma caneta. Coisas que a internet tinha medo alguns anos atrás. Eu fazendo uma pausa de 40 minutos no banheiro do trabalho. Espero que a conta de luz não fique muito cara. Vou viajar para aliviar a mente e fugir desse estresse. Eu viajando. 10 reais uma coxinha nesse lugar. Que absurdo. Minha mãe quando penteava o meu cabelo pra eu ir pra escola. Não direi nada até que meu advogado chegue. Minha mãe, deixa esse gato em paz pelo amor de Deus. Eu ensinando ele a tirar foto. Capricha aí, Robson, que o telhado hoje vai tão fervo. Meu coração esperando alguém se apaixonar por mim. Seus amigos são lerdos. Eles, manda esse vídeo. Fazendo. Nada e você. Vai ficar sem o vídeo pra largar de ser besta. Eu fazendo perguntas que eu sei que vai me magoar. Eu tentando ser Tumblr. Queria uma foto Tumblr no sol assim. Mas acabei parecendo o Cid da Era do Gelo. Vai ficar com ciúmes de coisa que eu fiz quando eu nem te conhecia. Eu. Aquele momento que você quer falar umas verdades, mas ainda precisa do emprego. Nem Marva vim junto. Minha mãe, o passarinho me contou que você chegou tarde ontem. O passarinho. Tudo que escreverem aqui irá se realizar. Que nenhum desejo daqui se realize. Boba Esponja não pagou o IPTU. Ana Maria Braga. Não ouço esse nome há anos. Não pode usar preto no Réveillon. Eu. Muito bem alunos. Estudaram tudo que eu passei e estão prontos para a prova? Ótimo, ótimo. Que bom que estudaram. Agora olhem para a luz, por favor. O que aconteceu? Comprou a roupa pro Natal e esqueceu no ônibus. Embalar presentes é minha paixão. Eu segunda-feira, 2 de janeiro na academia, começando minha vida fit. Trate seu namorado como o princesso que ele é. Esperava mais de você. Mano, eu já tentei pesar minha mão. Eu no meio do caminho, tentando lembrar o que foi que minha mãe mandou comprar no mercado. Eu vendo a pessoa que eu gosto na rua. Eu vou namorar você ainda. Já comprei tudo o que o pai do santo pediu. Dezembro. Ah, eu vendo todos os filmes de Natal possíveis, enquanto tomo uma Coca-Cola. Saldo disponível, 54 reais. Contas a pagar, 7.350 reais. Asinha de frango crocante, 54 reais. Eu. Gringo. Qual o preço da água de coco? 300 reais. Meu pai. E era assim que nós íamos pra escola no meu tempo. Festa em casa. Há crianças querendo ir pro meu quarto. Eu. Não vai subir ninguém. Eu usando macacão. Expectativa. Realidade. Ele tem uma pranchinha de sorve. Isso é o que acontece quando a sua irmã essa uma lasanha por 8 horas. Durante dois dias, pensei que havia perdido meu livro 6, até que finalmente vi meu erro. Olá jovem, você gostaria de saborear uma Coca-Cola? Ladrão, passa o celular. Eu sendo um gênio, minha mãe não deixa. Olá cagão. Aí filhão, por que toda vez você tá olhando pra tela inicial do PC? Como prender pessoas em todos os países? Como prender italianos? Quando os dois querem sempre dão um jeito. Eu sendo expulso da sala. Sabendo que a piada foi muito boa. Mano, me empresta aí tua tatuagem. Quando você pensa na pessoa e ela te manda mensagem. Como assim eu não posso pular no pula-pula? Jovem percebe que médica estava vendo o tutorial do YouTube minutos antes de atendi-la. Quase ninguém gosta de mim, mas eu também não gosto de quase ninguém, então tá suave. Programação é a minha paixão. O programa. Eu vos apresento. Picolé de bolo de cenoura. Quando você se lembra que tem dentista agora depois do almoço. E meu tio que ficou cansado do ventilador ficar caindo e simplesmente cimentou ele. Minha educação deixando meu corpo quando começo a jogar. Multão meu pai por dirigir a 240 km por hora, passar 6 sinais vermelhos e invadir a calçada 3 vezes. Meu pai. Pra punir gente honesta e trabalhadora eles são bons. Reino humano. Calvície é coisa seria. Técnica para não acabar combustível. Minha mãe. Parem de rir assim. Parecem idiotas. Minha irmã e eu. Agora a NASA vem. Quando você achar que seu dia tá ruim pense nesse cavalo. Minha mãe. 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 Minha mãe.